Ok, em 1889, Kupinchas, Ninomiya Chuhachi, um japonês, ele descobriu a respeito de como um avião voaria. E, em 1891, Kupinchas, ele criou um pequeno protótipo, uma espécie de aviãozinho de brinquedo. Esse, que vocês estão vendo aqui, Kupinchas. Ele fez dois modelos desse tipo aqui, que voavam. Eu não sei qual era a proporção que ele usou naquele momento, mas tinha a proporção. Isso seria 12 anos antes, segundo os japoneses acreditam nos irmãos Wright, seria 12 anos antes dos irmãos Wright, eles já estavam no Japão lançando aviõezinhos pequenininhos, protótipos, que voavam, planavam ou voavam. A propulsão, eu imagino que devia ser mola, sabe? Inclusive, ali no videozinho à direita, Kupinchas, vocês podem ver um rapaz que fez uma réplica, hoje em dia, exceto, de um aeromodelo, e que voa. Cara, eu fiquei bolado, sabe? O cara, em 1891, bem antes de Santos Dumont e Irmãos Wright, ele já tinha aviõezinhos de brinquedo, de brinquedo não, eram protótipos, né? Pequenininhos que voavam. E ele tentou fazer aviões grandes, Kupinchas. Só que tinha um problema. O homem não tinha muito dinheiro. Não tinha muito interesse naquele momento do final do século XIX. O Ninomiya Chuhachi. E ele tinha que ganhar dinheiro de algum modo, Kupinchas. Ele largou tudo para trabalhar com a farmacêutica, com remédios. Kupinchas, ele foi tão importante no Japão, e tão reconhecido no Japão, que esse daí, Kupinchas, é um museu... Museu não. É um templo, Kupinchas, dedicado ao avião lá em Yawata, Kyoto. Isso é um motor de um zero, Kupinchas, um avião zero da Segunda Guerra Mundial. O templo, ele é todo dedicado à aviação. E além de, como chama, epitáfios para a Ninomiya Chuhachi, tem ainda, conta ainda com uma espécie de arquivo, onde estão em exposição alguns protótipos que ele mesmo criou da época. É o seguinte, Kupinchas, ele não tinha... E ele teve que trabalhar com farmacologia. E abandonou todo o projeto de aviões dele. Antes dele fazer um avião grande. Vendendo remédio, Kupinchas, fazendo remédio. Acho que nesse vídeo aqui que aparece a parte... Esse é o avião grande dele, viu, Kupinchas, que ele chegou a montar. Aí, ó. O Sakasei Yaku. Olha os remedinhos dele. E essas são as peças dos aviões que ele chegou a quase montar. Ele só não concluiu... Isso mesmo, 1903, Kupinchas. Ele só não concluiu o avião dele, porque quando ele começou a dar formato no avião dele, foi notificado no mundo que os irmãos Wright e Santos Dumont já estavam no ar. Cara, eu não vou entrar nessa polêmica de Santos Dumont e os irmãos Wright, não, viu. Eu amo de paixão o Santos Dumont, cara. Eu adoro a história do Santos Dumont. Mas não vou entrar nessa polêmica de quem foi o primeiro, não. Esse protótipo que ele fez, que é dois palmos de comprimento, feito madeira, arame e tudo mais, mas, curiosamente, não impressionou os militares na época. Não se interessaram em fazer uma réplica maior, que era essa a ideia do Ninomiya Chuhat. Mas o curioso era isso, né, Kupinchas. Em 1889, ele já tinha todos os parâmetros para fazer um avião. Já tinha compreendido tudo. Superfície, eixos. Enfim, ele já tinha toda uma base para fazer avião. Um ano depois, ele fez o aviãozinho. E como esse aviãozinho planava, esses dois aviões que ele fez, planavam, agora é só fazer um avião grande. Não deu. Curiosamente, Kupinchas, fizeram há algum tempo uma réplica, só que com um motor potente hoje em dia, e o avião dele voou, viu. O avião desse Ninomiya Chuhat voou hoje em dia a réplica. Mas, como não foi na época, não valeu. Uma pena, né, Kupinchas, não pôde concluir o avião dele por falta de grana. E aí, quando ele começou a fazer o avião, já tinha já flyer voando, já tinha 14 bis voando, dizem, né, já tinha 14 bis voando, então já não deu tempo. Entende? Então, foi abandonado. Essa é a parte dos primórdios da aviação. E, menção honrosa, Kupinchas, aqui vai uma menção honrosa do primeiro voo planado no Japão. Que ocorreu em 1909, 9 de dezembro de 1909, Kupinchas, onde um francês, um francês, junto com um japonês, o Yves Le Prueur, junto com o Shiro Aiharu. Aiharu... É o seguinte, Kupinchas, tem escrito Aibara, mas o nome dele era Aihara Shiro. Esses dois, japoneses e francês, montaram um planador feito de bambu e Tela, da Índia. E eles levantaram um voo em 9 de dezembro ou novembro. Vai aparecer aqui. 9 de dezembro de 1909, em Ueno, Tóquio. Sendo o primeiro voo planado do Japão. Como comemoração dos 100 anos, em 2009, a Universidade de Tóquio juntou os alunos para fazer uma réplica. Eu já mostro para vocês. Sensacional, cara. Eu não sabia disso. Aí, ó. A réplicazinha, Kupinchas. Isso em 2009. Chamaram os estudantes e, com base nos desenhos que tinham da época e as fotografias, recriaram o modelo em escala. Certo? Em comemoração aos 100 anos desse voo planado, o primeiro voo planado, oficialmente, né? No Japão. Vocês vão ver agora um negocinho mexendo. Olha que legalzinho. Bem feitinha a réplicazinha. Ai, eu queria uma dessas. Isso tem poucas informações, viu? Não tem muito. Você só sabe que tem esse voo aí. Pelo menos não achei ainda. Ainda, né? Sobre quantos metros o avião verdadeiro com esse francês Le Preux Le Preux e o Shiro Aiara, quantos metros eles voaram com esse planador. Hoje, o Copinchas é só para poder responder a questão do Ronaldo Maciel. Portanto, Copinchas, uma hora dessas esse assunto vai voltar a aparecer aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto